Neste dia, recheado de atrações, conduziremos por uma das mais belas estradas rumo ao Lago del Desierto, dentro do Parque Nacional Los Glaciares. Faremos uma trilha a pé pelas margens deste lindo lago. Passearemos pelas ruas da charmosa El Chaltén. Finalmente, avistaremos o grandioso Monte Fitzroy. E ainda neste dia, continuaremos nossa jornada rumo ao sul, até a famosa cidade de El Calafate. Confira! Se você curte o nosso conteúdo, nos ajude! Inscrevendo-se no canal Dakar Overland e compartilhando com seus amigos. Dakar Overland tem um patrocínio de Nosso dia começou com muita torcida, por um clima sem chuva. Infelizmente, no dia anterior, as nuvens não permitiram que avistássemos o Monte Fitzroy, em nossa chegada a El Chaltén. Estávamos ansiosos demais pelo nosso encontro com ele hoje. Tomamos café da manhã e partimos em direção ao Fitzroy, tendo como destino final o Lago del Desierto. Bom dia, Márcio! Bom dia! São 10 da manhã, então estamos em El Chaltén. E hoje a gente vai conhecer a cidade, conhecer o Monte Fitzroy e o Lago del Desierto. Em poucos minutos, já estávamos no Parque Nacional Los Glaciares. A estrada era deslumbrante, com montanhas repletas de neve e muitos rios acompanhando o caminho. Ainda não vemos um sonho, mas tá bonito, hein? Estávamos muito animados, pois o tempo era de sol e esperávamos ver o Monte Fitzroy sem nuvens. Música 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 Encontramos um ponto bem próximo ao monte, mas por um capricho do destino, justamente em volta do Fitzroy, havia nuvens localizadas, que bloqueavam nossa visão. Chegamos na cidade de El Chaltén e entramos agora no Parque Nacional Los Glaciares. Estamos à caça do Fitzroy. Achou! Tcharam! Márcio, tem cobertas das nuvens. Olha que beleza aqui. Estamos cercados por montanhas cobertas de neve. Música Esperamos e esperamos, mas o Fitzroy se recusava a aparecer. Seguimos então nosso caminho ao Lago del Desierto, com paisagens incríveis por todos os lados. Música 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 Far from the sun Beyond stars I hear their song They're coming closer Talking without sound Calling me home E finalmente, chegamos ao magnífico Lago del Desierto. Daqui, partem diversas trilhas a pé para mirantes e glaciares. Realizamos uma trilha margeando a borda sul do lago. A beleza do lugar era impressionante, com águas cristalinas, florestas, geleiras e até cachoeiras. Hora de retornar à cidade. No caminho, achamos um restaurante, mas infelizmente não estava funcionando no dia. Na volta, apesar de estarmos conduzindo pelo mesmo caminho, a paisagem revelada era totalmente diferente. Olha que linda! Vamos parar aqui no lugar que a gente parou na ida. Olha, galera! Vamos lá, gente! Paramos no mesmo ponto de observação do Monte Fetroi, mas ele continuava se escondendo de nós. Só que o bordão está tomado. É bem essa parte aqui, daqui para cima, tá? É ele, né? É ele, sim. É o que é? Oi! Desolados, continuamos nosso caminho. De volta a Ert-Altem, almoçamos e fizemos um tour pela charmosa cidade. Desolados, continuamos nosso caminho. E na hora de ir embora, já no posto container da IPF, na saída da cidade, o Monte Fetroi apareceu para se despedir. A vista pela qual ansiávamos ontem, na chegada, estava diante de nós, na despedida da cidade. Foi emocionante demais. As três picantes, em frente ao Fetroi. Hora de pegar a estrada. Já passava das 19 horas e tínhamos ainda mais 220 quilômetros para percorrer até a famosa cidade de El Calafate. A estrada até lá está excelente e totalmente asfaltada. Foi um rápido e tranquilo deslocamento. A estrada até a famosa cidade de El Calafate. A estrada até a famosa cidade de El Calafate. As 22 horas chegamos a El Calafate. Fomos muito bem recebidos em nosso belo hotel, onde ficaremos por três noites. No próximo episódio, será o dia de conhecermos o glaciar Perito Moreno. Faremos uma travessia de barco até a geleira, onde partiremos para um emocionante trekking. E no fim, brindaremos com o gelo milenar do glaciar. Conheceremos as passarelas e o mirante do Perito Moreno. Terminaremos o dia com um tour pela simpática cidade de El Calafate. Não perca! Se você gosta deste tipo de conteúdo, ajude o Dakar Overland. Inscrevendo-se no canal e compartilhando com seus amigos. Até a próxima! In paradise 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 Obrigado.